O presidente da república tem a responsabilidade de ter que cumprir a lei de diretriz orçamentária, a LOA. Ela não pode agora alegar desconhecimento de causa. Ela é uma presidente que sabe do momento que ela tem que contingenciar as despesas, que ela não pode expandir gastos. E no momento que ela fez, foi consciente. Ou seja, se ela não repassou o dinheiro do orçamento, o tesouro, para quitar as dívidas nos bancos oficiais, ela tinha conhecimento que ela estava acumulando ali uma responsabilidade que não era dos bancos, e ela estava se beneficiando diretamente. Esse aqui é um ponto importante. Ela foi beneficiária direta, garantindo a sua reeleição. E a consequência foi essa situação que o Brasil vive hoje. Nós temos que analisar exatamente a matéria como veio da Câmara dos Deputados. Mas nas outras fases, este é um assunto que será discutido por nós, também podemos ampliar, aí sim, todas essas denúncias que existem hoje. Mas neste primeiro momento, nós vamos aqui apenas basear naquilo que foi aprovado como admissibilidade para podermos aprovar aqui no dia 11. Nesta primeira fase, não pode. Nesta primeira fase, nós temos que acolher exatamente o que veio da Câmara dos Deputados. Agora, no segundo momento, na parte da judicialização, aí sim, na busca de provas, na parte probatória do processo, aí sim nós teremos toda a condição de buscarmos exatamente mais elementos que vão poder comprovar o quê? A continuidade do crime, as consequências. O crime não foi praticado apenas em 2015. Ele teve um efeito continuado. E com isso, o governo se beneficiando de um processo que levou aquilo que nós chamamos de estelionato eleitoral, da enganação, da ilusão da sociedade brasileira, de um quadro que era irreal. Ficou claro que ali era uma chicana, era mais um movimento procrastinatório, do que realmente querer colher ali dados ou provas nesta fase do processo. Nesta fase do processo, não tem sequer direito à defesa. Está sendo uma concessão do presidente e do relator abrir. Essa fase é apenas você reconhecer que aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados, ela tem indícios de materialidade e indícios de responsabilidade da Presidente da República. Essa é a fase. A fase seguinte, aí sim, você vai produzir diligências, provas, aí tem todo um processo probatório. E neste momento é que nós vamos ter o julgamento do mérito do fato da Presidente da República ter que ser afastada. Eu diria a você que dentro daquilo que está ali, as votações têm sido bem definidas na comissão. 16 a 5. Eu acredito que será esse também o mesmo percentual que nós vamos ter no plenário do Senado Federal. Obrigado. Obrigado.